Uma grande conquista, para mim, foi o adicional de risco de vida de 30%, que ninguém ganhava, a não ser quem trabalhasse com insalubridade. Mas todo vigilante, por correr risco de vida, está trabalhando armado. Só a arma dele ali já indica que o que ele vai combater é algo muito perigoso. Alguém que ele vai ter que precisar, talvez, usar a arma dele para combater uma injusta agressão, um assalto, um roubo e etc. Então, o adicional de risco de vida veio a ajudar bastante. Eu lembro que quando chegou, cara, quando anunciou, foi a época que deu mais movimento no meu site. Foi uma época que deu um movimento gigantesco no meu site, porque estava todo mundo procurando essa informação. era algo muito aguardado pelos vigilantes, porque realmente foi reparado um erro que, durante muito tempo, a gente não recebia, que era o adicional de risco de vida. A gente trabalha com a nossa vida. Além de oferecer o nosso tempo, trocar o nosso tempo por dinheiro, a gente corre o risco de trocar a nossa vida pelo emprego. O nosso emprego é extremamente de risco. Então, para mim, não tem como não ficar marcado o dia que a gente ganhou o adicional de risco de vida. Música Música